Consumidor ganha canal para denunciar telemarketing abusivo. Os brasileiros ganharam mais um canal direto para denunciar empresas de telemarketing que insistem na prática abusiva no contato com o consumidor. Com a determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, de combater o problema, foi disponibilizado um canal na internet, onde a pessoa pode fazer a denúncia. No formulário eletrônico, os consumidores devem inserir, entre outras informações, a data e o número de origem da chamada com DDD, discagem direta à distância. Quando houver, o nome do telemarketing, ou qual empresa representa e se foi dada permissão para oferta de produtos e serviços, informou o INBSP, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acrescentou que as denúncias serão apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e encaminhadas aos PROCONs, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, de todo o país, para que sejam analisadas e aberto eventual processo administrativo pelo descumprimento da medida. No início desta semana, as atividades de telemarketing abusivo de 180 empresas brasileiras foram suspensas por decisão da Senacom e dos PROCONs. A medida tem o objetivo de pôr fim às ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores, explicou o Ministério. A decisão de suspender foi tomada com base na quantidade de reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC, e no Portal Consumidor, GOV-BR nos últimos três anos.